Olá, confira agora as principais notícias dessa segunda feira. O final de semana foi cultural com a apresentação do grupo Roda de Samba de Galpão na Praça Rui Barbosa. Na noite desse sábado 20 de janeiro, a Praça Central foi o palco de um grande show com a Roda de Samba de Galpão. A banda que se formou no Galpão Clair Garcia tocou vários clássicos do samba, além de músicas gauchescas tradicionais em formato de música popular. O público compareceu, foram mais de 500 pessoas ao redor da banda que alegrou os tapenses. O show ocorreu pelo projeto TAPS Verão Show, organizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, com o patrocínio do comércio local. E uma perseguição policial resultou na prisão de um homem e a apreensão de drogas e dinheiro. Cerca de 25 gramas de maconha, uma bucha de cocaína e 250 reais foram apreendidos pela Brigada Militar após uma perseguição policial nas ruas de TAPS, na manhã dessa segunda-feira. O suspeito, identificado como Demetrios Dorgata em César, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Um outro homem que estava junto com o suspeito na caminhonete L200 foi ouvido e liberado. A perseguição ocorreu por diversas ruas, após o homem desobedecer uma ordem de parada da viatura da Brigada Militar. Além de dirigir perigosamente, o homem colocou em risco a vida de muitas pessoas, sendo parado somente em um horto florestal na localidade da camélia. A caminhonete apresentava diversas irregularidades e foi recolhida para o depósito do DETRAN. O homem suspeito foi conduzido à delegacia de polícia, onde foi lavrado o registro de ocorrência e, posteriormente, o suspeito foi levado ao presídio, onde permanecerá à disposição do judiciário. Clientes da operadora Vivo ficaram ao menos duas horas sem sinal durante a tarde de hoje em TAPS. Muitas pessoas tentaram efetuar ligações nos telefones móveis, que não eram completadas. Até mesmo o serviço de internet imóvel foi atingido pelo problema. Nossa redação tentou contato com a assessoria de comunicação da empresa, que até o fechamento dessa edição ainda não havia enviado resposta. O serviço foi normalizado por volta das 5h40 da tarde de hoje. Vamos conferir agora a previsão do tempo para essa terça-feira. As condições de chuva voltam a aumentar sobre o sul do Brasil entre esta terça e quarta-feira. Uma frente fria já se aproxima do Rio Grande do Sul e um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai se formar entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. O sol vai aparecer nos três estados, faz calor e algumas nuvens ficam carregadas. A previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Só no norte do Paraná pode chover também um pouco pela manhã. A mínima prevista é de 17 graus em Curitiba, 21 graus em Florianópolis e a máxima chega aos 32 graus em Porto Alegre. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com e também nas nossas redes sociais. Tenham todos uma boa noite. Tchau.